Música Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou um novo sol Clareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol Palmas de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba Campeão do Paraná Tua camisa ao viver-te Com orgulho para sempre em de amar Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba campeão do povo Alegria do meu coração Coxa, roxa, é garra, é força, é tradição Coxa, roxa, explode o coração Coxa, roxa, é garra, é força, é tradição Coxa, roxa, explode o coração Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou um novo sol Clareando com seus raios Clareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol Palco de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná Tua camisa ao viver-te Com orgulho para sempre em de amar Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba, Coritiba, campeão do povo Alegria do meu coração Coxa, roxa, é garra, é força, é tradição Coxa, roxa, explode o coração Coxa, roxa, explode o coração